No vídeo de hoje preparamos um roteiro incrível de dois dias pelo deslumbrante Chapada dos Veadeiros. Vamos explorar cachoeiras, trilhas e muito mais. E no final revelaremos quanto gastamos nessa jornada inesquecível. E um spoiler, o valor nos surpreendeu bastante. E nosso dia começa por aqui. A gente se preparando para o nosso primeiro dia de aventuras aqui na Chapada dos Veadeiros. Bom, mas antes da gente ir, o Dani com aquela animação contagiante. Gente, não, eu estou animado. Ainda está um pouco frio, o que desanima um pouquinho pensando na água gelada. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos tomar um café bem reforçado aqui na pousada Miranda Serrano. Passear com o armário e colocar todas as nossas coisas dentro da mochila. E os filhotes já estão bem instalados, comidos, casa fresquinha. Agora a gente partiu para o nosso primeiro destino que nos aguarda muita coisa. E a gente está curioso para saber qual vai ser os valores desses passeios de hoje e de amanhã. E hoje a gente vai de carona, vamos feitar a carona aqui com o nosso novo amigo Marcelo, que está acampado aqui. Olha aqui, já está ali. Já estou aqui dentro, já para garantir meu lugar. Catarata dos Coulos, chegamos. 53 quilômetros até aqui, 18 de asfalto, uns 35 de terra e está lotado. Bom, chegamos e já perguntamos aqui para o rapaz. O estacionamento a gente paga uma contribuição e tem dois tipos de trilha. É uma trilha gratuita, que você faz só duas cachoeiras, a Muralha e a Alméssigas. E o circuito completo, que é R$50,00 por pessoa. Isso a gente não tinha encontrado em nenhuma informação, né? A gente tinha encontrado que era gratuito, mas enfim. É R$50,00 por pessoa, onde faz todo o percurso. Além dessas duas cachoeiras, conhece a do Parafuso, a do Buracão, o Véu da Noiva e o Mirante. Não sabemos ainda o que a gente vai fazer. Modo Aventureiro ativado. Uhul! Como a gente decidiu fazer só essas duas trilhas, a primeira trilha para a Cachoeira da Muralha é bem pertinho. Eu acho que é uns 500 metros e a Alméssigas é uns 30 minutinhos de caminhada. A trilha é um pouco desafiadora, mas cada passo vale a pena ao se deparar com a beleza exuberante dessas cataratas. A época boa de visitação é de maio a outubro. Nós chegamos aqui na primeira cachoeira, Cachoeira das Muralhas. É muito interessante porque o nome se dá, porque realmente as rochas parecem as grandes muradas da China. É muito lindo! As Cataratas dos Couros são uma joia escondida na Chapada dos Veadeiros. Formadas pelo Rio dos Couros, possui quatro grandes cachoeiras em seu atrativo, além de cânions, mirantes impressionantes e piscinas naturais cristalinas. Esse lugar é perfeito para quem busca um refúgio na natureza. Mais uma vez, está muito gelada. Coragem, coragem! Já vai lá, já vai lá lá! Eu não me enxergo aqui em nada! Tá aí! Bora, Daniel! Bora, Daniel! Bora, 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 bora! Uhul! Bom, gente, eu saí, eu não aguentei. Para quem não sabe, além de uma certa frescurinha também, eu tenho alergia à água gelada. Ó, não sei se vocês vão ver aí, mas eu já estou todo coçando, todo vermelho, eu entro em uma água gelada, bate... Aqui, além da água, tem um vento gelado também. Então, bate o vento aqui no corpo molhado, eu me coço inteiro. Não aguentei não, passei. Mas deu um mergulhinho, já foi bom. A gente resolveu ficar somente na Cachoeira das Muralhas, que já, assim, valeu super a pena, né, amor? Nossa, que lugar incrível, muito lindo. Íamos para Alméstegas, mas como a gente está com um grupo de pessoal aqui, eles não animaram tanto. E a gente falou, ok, tudo bem, mas a gente já está voltando e vamos lá almoçar. Vamos ver se os 50 reais por pessoa vai valer a pena. Mas, ó, uma coisa positiva é que a gente não pagou para vir conhecer essa cachoeira. Sobre a trilha, eu acho que não dá nem 500 metros direito. Se der, vai ser isso no máximo. É, na sua concepção, qual o nível de intensidade? Não, ela é uma trilha curta, mas eu acho que é moderada. Eu acho que é moderada. Tem algumas descidas, com pedras, né? Principalmente quando chega. É, a fome bateu. Chegamos no restaurante Dona Luzia, bem simples, mas com uma comida bem famosa. E vamos só, tá, gente? Então, hoje é dia de encher o bucho por aqui. Tivemos uma experiência única ao almoçar no restaurante da Dona Luzia. Embora ela não cozinhe mais, seu marido, seu Gerson, domina o fogão à lenha com maestria. O lugar é simples, mas a paz que sentimos ali e os sabores caseiros nos trouxeram uma sensação única de conforto e felicidade. Se não foi a melhor comida que eu já comi. Foi uma das melhores comidas, tá? No meu top 10 aí, sem sombra de dúvida. Tá com a sua perna, hein, meninão? Ah, menino! Ah, menino chavado! Mas agora é a hora da gente pegar a estrada e voltar novamente lá pro nosso campo. E antes a gente vai dar uma paradinha em alto paraíso pra gente poder ir no mercado. Esse mercado a gente não vai contabilizar aqui, porque vai ser o mercado da semana da nossa Kombi. Então a gente não vai contabilizar, a gente vai contabilizar somente o que a gente vai gastar com relação a passeios e alimentação mesmo. E no final do vídeo a gente vai contar aqui quanto que realmente a gente gastou nesses dois dias de passeio aqui na Chapada dos Veadeiros. E aí, vem aqui mamãe, você tá rindo pra mim! Ih, você tá rindo pra mim! Eu vi que você dormiu o dia inteiro e esse olhinho feijado! Esse olhinho feijado, meu amor! Tudo bom com você também? Tudo bom? Isso aqui vem. Nossa! Meu Deus! Pronto, chegamos. Compras feitas, compras guardadas. Já passeamos com os filhotinhos, tudo certo. Vamos dar comida agora. Vamos tomar um banhozinho. Acho que curti uma fogueirinha, porque hoje tá um frio gostoso. E descansar, porque amanhã tem mais passeio e mais gastos, né? Quanto será que a gente vai gastar? Kit frio. Kit frio. Blusa, calça, meia, edredom. Porque aqui tá frio. Tá frio. 18 graus? Acho que é, né? Não, acho que é menos, não é possível. Tá muito frio. Vamos dormir. Vamos dormir, que amanhã tem mais passeio com água gelada. Bom dia. Bom dia, amor. Bom dia. Nossa, o bom dia do Silvuca tá assim, extremamente feliz. Meu Deus do céu. Feliz e agressivo. Olha, olha, olha. Meu Deus, filho. Calma, devagar. Depois de cerca de uma semana da combinha parada, é hora de colocar ela em movimento. Mas antes disso, a rotina de sempre. Tomar um cafezinho, passear com a Mari e arrumar a combi, né? Vamos lá. Nossa, hoje a ventania tá brava por aqui. A ventania é frio, né? Quero ver a gente aguentar uma cachoeira hoje. Mas eu tava aqui pensando. Quando a gente tá num camping, a gente desmonta tudo, coloca a função casa, arma toda, sobe teto, faz tudo. E aí, pra gente dar uma simples saídinha, a gente tem que arrumar tudo de novo. Isso eu acho um pouco cansativo. E aí, pra gente. Essa próxima parada é Cachoeira Loquinhas. Fica a mais ou menos uns 4 quilômetros do centro de Alto Paraíso. A gente ficou uma vez no camping, casa de campo, bem na Rua do Segredo, bem no final da cidade mesmo. Desse camping até aqui, dá uns 3 quilômetros de estrada de terra. A estrada tá boa, mas tem umas subidinhas, umas decidinhas, mas nada demais também. E agora, vamos deixar nossos filhotes na sombra, com água, com comida. Bem fresquinho, tá bem fresquinho dentro da Kombi. E curtir um pouquinho essa cachoeira. Tchau, tchau. 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 E começamos. Nós começamos, o Joaquim tava explicando pra gente que existem duas trilhas, a do lado esquerdo e a do lado direito. A do lado esquerdo é a que vale mais a pena nessa época agora de seca, porque tem mais água nos poços. A do lado direito, só o primeiro poço, que é o poço do Saci, que tem água. Os demais, que é um quilômetro e meio de trilha, é só se você quiser fazer uma trilha contemplativa. Esse que a gente tá indo, a gente vai até o poço do Pajé, se não me engano. É um quilômetro de trilha e é essa trilha aqui, gostosa, sombra e bem acessível. É, acho que é o Poço de Chamã. É, também. É, tem outro, né? É, mas é bem acessível a trilha, dá pra vir de boa. E é importante falar também que em época de chuva eles não abrem, né? Assim, em dias chuvosos, né? Então se você, dependendo da época do ano que você vier, fica atento aí com isso. Mas nos impressionou aqui, já de cara, foi o estacionamento, que é uma estrutura muito boa o estacionamento. Com muita árvore, todo cascalhado de brita. Então a gente gostou bastante. É R$50,00 por pessoa pra entrar. Tem o horário das 8h até as 4h30 da tarde pra você ficar aqui. E a recepção é muito boa. Tem uma lanchonete, um banheiro limpinho. Se você quiser lanchar antes ou lanchar depois, tem opção de salgados, pastéis. Então, foi uma das estruturas que a gente mais gostou, assim, de início, assim, de questão de estrutura mesmo. A Cachoeira das Loquinhas é um dos lugares mais encantadores da Chapada dos Veadeiros. Com seus vários poços de águas cristalinas, é o destino perfeito para quem quer relaxar e se conectar com a natureza. Cada poço tem um charme especial e é ideal pra ir com as crianças. A gente tá simplesmente encantados com a estrutura geral dessa cachoeira. É ponte, essa estrutura de madeira, o percurso inteiro, um quilômetro, até chegar no último. É muito tranquilo, muito sossegado, muito seguro também. E a gente já tá chegando aqui no penúltimo poço, o poço do Pajé. É muito pertinho a trilha, mas só aqui esse poço do Pajé e o último poço, eles estão com a água meio turva. Então, a gente vai só conhecer esse aqui mesmo, esse penúltimo, e já ficar um pouquinho no do Xamã, porque o do Xamã, a água tá incrível. E a época da seca tá bem seco mesmo, porque olha a cascatinha, só um fiozinho de água caindo. Agora imagina na época da cheia, o tanto que deve ser bonito. Mas a gente gosta, a gente gosta também dessa época também. São belezas diferentes. Tchau. 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 sombra, mas a do Coroz ontem. Mas é porque, o que eu acho? O vento. Ontem tava ventando muito, é. Tava ventando demais. Lá é mais aberto, né? É. Como a gente tá com os bichinhos lá dentro da Kombi, eles tão ótimos, né? Tão maravilhosos, tá super arejado lá, mas a gente não gosta de ficar muito tempo. Então a gente já tá indo já, vamos procurar um restaurante pra gente comer e dar mais gasto, né, gente? No final desse vídeo a gente vai contabilizar tudo que a gente gastou nesses dois dias. E a gente já tava voltando já pra recepção. Decidimos conhecer a outra trilha aqui, que é a trilha da Violeta e aí o Poço do Saci é o que o Joaquim tinha comentado, que é o único poço que tem água e é bem no início da trilha, mas a gente tá andando mais um pouquinho, porque a gente viu que tem um mirante logo aqui na frente, que é o mirante do Morro da Baleia. Não sei se é a fome, não sei se é a trilha de ontem, não sei o que que é. Minhas pernas tão bandas, amor. Ai, meu Deus do céu! Acho que deve ser fome. Tô com fome já. Chegamos no mirante, mas não tem muito o que mirar aqui não, hein, amor? Ué, ué, ué. Ué. Mirante pras árvores. Eita, o que que você achou? A água tá bem sequinha aqui, mas tá bonito, né? As árvores. Vamos almoçar aqui na cidade e paramos nossa combinha, achamos uma sombrinha perfeita, só alegria. Agora é almoçar e voltar pra casa logo, né filho? Pela segunda vez a gente veio aqui no restaurante Bendinha 1961, a primeira vez a gente comeu um macarrão que tava uma delícia e agora a gente vai ousar. Vamos ver. Vamos ousar agora. Hoje eu e o Dani, a gente tá num dia de comemoração. Aconteceram algumas conquistas nossas, pessoais, então sempre quando acontece isso a gente gosta de comemorar. E a nossa melhor forma de comemorar é através de comida. Pratos que a gente gosta. É, e comidas da região. Então hoje a gente decidiu comemorar aqui nesse lugar gostoso, então nós iremos pedir uma picanha. Olha, tem tempo que a gente não come uma picanha. Tem tempo. E ó, aqui os preços eles são bem variados. Então por exemplo, esse espaguete aqui a primeira vez que a gente veio a gente pediu ele, 64 reais e serviu muito bem. E tem os pratos feitos, né, que eles chamam de comidinhas, que é 40 reais, então pelo jeito aqui, ó, do restaurante, que é um restaurante bonito e tudo, os preços são legais, né amor? Meu Deus, que comida gostosa. Nossa senhora, não pagamos barato não. Depois a gente vai falar quando que a gente paga do tempo. E nada melhor do que um final de semana de trilhas, cachoeiras, comer uma sopinha, um caldo, na verdade, nesse friozinho, tomando um vinhozinho. Caldinho de mandioca. Delícia. Que gostoso. Ah, agora curti o friozinho aqui dentro da nossa casa, né, que tá quentinha. Mas vou falar pra vocês, gente, essa comida da Ana, esse caldinho tava divino, né amor? Uhul, tava maravilhoso. Não, eu arrasei muito hoje, né. E olha ali, olha lá no fundo. E aí, a gente quer deitar a criatura. Enquanto a cachorra tá lá atrás, felino... Ai meu Deus, que sono, meu amor! Que sono! Tô com muito frio, gente, eu tô com muito frio, muito frio. Mas afinal de contas, quanto que a gente gastou nesses dois dias passeando aqui na Chapada dos Veadeiros? E aí, amor, vamos falar? Vamos, contar o rombo. Chicar a cama. Ó, foi um final de semana atípico, que a gente quis gastar um pouquinho a mais. Não é todo final de semana, não é todo passeio que a gente gasta tanto, né amor? Principalmente com alimentação. É. Mas, vamos lá, vamos recapitular. Sai melhor de memória aqui, amor, né? Nós pagamos R$20,00 de estacionamento. Lembrando que o estacionamento lá na Cataratas dos Couros é opcional. Então, esse valor, nós que escolhemos. Não pagamos a entrada da cachoeira, porque nós fomos nas duas primeiras, que são gratuitas. Pagamos R$117,00 no almoço. Valeu a pena aquele almoço. Valeu. Depois da Cataratas dos Couros, a gente teve esse almoço maravilhoso. No outro dia, nós pagamos R$50,00 na loquinha. R$50,00 pra mim, R$50,00 pro Dani. E aí, a gente teve aquele almoço delicioso, da picanha maravilhosa. Onde nós pagamos R$190,00. Então, somando aí... Resumo da ópera. Se eu não me engano, saiu R$427,00 o roteiro de dois dias. É igual o Dani falou. A gente, principalmente com alimentação, a gente não ia te gastar tanto, porém... Estávamos em clima de comemoração, então foi um pouquinho diferente. Foi, foi diferente. Mas os passeios valeram muito a pena, viu? Os gastos, assim, não teve nenhum que a gente, no final das contas, considerou caro. Porque, realmente, foi bem legal. Foi bem legal. Valeu muito a pena. E conta aqui pra gente o que você achou desses valores. E, o principal, que lugar que a gente não deve deixar de conhecer aqui na Chapada dos Veadeiros. Então, é isso, gente. A gente encerra nosso primeiro vídeo da Chapada dos Veadeiros. Spoilerzinho aí do próximo vídeo. Queee! Olha só o que vamos ter no próximo vídeo. E vamos aproveitar também pra deixar aí na tela duas sugestões de vídeo pra você assistir também. Clica aí e assiste. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. E no próximo episódio, para continuar nossas aventuras pelas cachoeiras, precisamos primeiro dar um trato na nossa Kombi. Estávamos desesperados pra resolver alguns probleminhas nela. Mas não sabíamos que daria tanto trabalho e tanta dor de cabeça. Então, não perca. Nos vemos na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho